Meu irmão tem dois metros, pai. E ele quer um esquenta-contor ali de um minuto, pai. Tu aguenta ele, pai? É o Royce Grace, pai. Motivação... Você quer motivação, pai? Eu era fã do... Eu era, não. Eu sou fã do Royce Grace. Eu queria fazer jiu-jitsu por causa dele. Minha mãe não deixou. Por isso que eu comecei musculação. Eu fui na Academia Pride, aqui na San Miguel, Zona Leste. A hora que eu cheguei lá, mano, a pá de gente tudo coreira, minha mãe falou, não, tu não vai fazer jiu-jitsu não, mano. Tudo roncada. Royce Grace, um dia eu quero te conhecer. Acho que ele tá morando nos Estados Unidos. Mas é o seguinte, pai. Chegou umas luvas pra nós. Eu acho que essa luva dói, hein? E meu irmão... Eu já fiz um... Eu já fiz um... Cinco minutos sem perder a amizade, eu perdi. Ele me mobilizou. Ah, mas aí ele foi no jiu-jitsu, né? Então agora é no box, pai. Tem que fazer ele cansar aí. E o ganhador ganha dez desse, pai. E uma bolsa da Cash. Duzentos conto na bolsa, deve ter uns mil reais. Bora lá, Duzentos? Baixa. Vamos lá, pegar ele. Ele tá na academia. Vamos lá, dá uma pavora nele. Ah, mas você precisa ganhar uma massa aí, né, pai? Pra evoluir. Ah, eu tô fazendo uns bagulhos aqui, né? Seguinte, pai. Eu vou te colocar nos campeonatos de boxe, pai. Eu vou trazer uns carapica aí, vou fazer um ringue. Pensou você ganhar, pai? Primeiro MC, campeão de boxe, pai. Ah, tiver um treino bom, mano. Vamos aí, pai. Alinhando com a música, tempo a tempo. Imagina, trabalhando no jeito social. Tá quanto seguidor no Insta? 70 mil. Tem que bater 100, né, pai? Sem dúvida, sim. Falta trampo. Mas qual que eu... A Rafa tá com quanto? 150, né? E o Chapa? O Chapa tá com 60. Vamos passar esses caras, pai. Vamos mandar um pavorão, ó. Macho. Fodeu o tamanho dele, viado. Olha o tamanho dele. Luta pra porra, cara. Tá louco, viado. Você é grandão, dá. Ah, tá. Tá quanto de altura? 1,98. É? 2 metros. Olha esse gruiz, pai. Olha esse gruiz, pai. Hoje é motivação, pai. Aí, família. Põe a luva nele aí, pai. Só explicando que nós vai... Fazer um treininho básico. Esqueça. Logo, logo, pra ver se a de-ball que está vindo. Essa renova aqui ainda é de-ball. Acho que é do que esse aqui. Acho que é de Muay Thai, cara. Tem alguma coisa. Você é bom aí, pai? Ficou pequeno, pai. Olha. Nossa. O cara é grandão esse tamanho, Dobril. Você é foda o tamanho, né? Pai, é Royce Grace, pai. Eu preciso ver o caralho. Deixa eu pegar a camiseta aqui, pai. Tem um junteiro, cara. Caralho, tá parado. Tá parado, tá manhã, acabei de treinar. Bicho, tá ficando conversando. Cara, mas ninguém vai fazer isso, né? Aposta em quem? A. Tem uma porta no Nero aí. Nesse no grandão? É. Por quê? Porque sou irmão. Ah, tem isso, né? E aí? Vixi. Olha, o Nego tem que ganhar de todo mundo lá no Paraguai, mas ele é grande. E aí, menina, vocês gostam de homens mais altos? É, né? De alto, né? Conhece o Gêmeos, pai? Não, pai. Dá um oi pra elas ali, pô. Tá com vergonha, pô? Tá ligado, né? Tudo bem, moço? Dá um oi de top, pai. Oi. Tô com a luva, pai. Eu vou ficar de boa aqui, pô. Põe na cabeça, põe na cabeça. Põe na cabeça dele, mano. O Nego tá com medo, né? O Nego quer, porque eu tenho. Tá valendo. Se não tivesse valendo, ele estaria com medo, ó. Olha o ganhador aqui. Vai ganhar uma bolsa e... 3 ou 2 daqui? De 2 metros. Meu Deus. Não, 2 metros. Você mudou sem rir? Wow. O cara com 2 metros desse, mano. Ai, então, cê quer me fuder, né? Olha esse grace, pô. Ah, fude com esse caralho. Quanto a 2 minutos, pai? Hã? 2 minutos? 2 minutos, olha. Põe aí o cronômetro. Qual o cronômetro aí? É boa. 2 minutos? 2 minutos, só. É o que é? A torcida tá pra quem? Quem que cê acha, velho? Eu acho que ele ganha. Caralho. Eu quero ganhar esse tamanho. Não sei lutar não, pai. Eu sei lutar não, filho. Quem? Não sei lutar não. Cara, eu tô em dúvida, mas eu tô traçando esse Nego Luz. Nego. Nego? Eu acho que é Nego. Caralho, Nego. Você tem torcida, hein, pai? Aí é fora. É não. É, viu? É por isso que a gente tá ouvindo vários malucos no Instagram falando que quer me pegar no bloco, você vai me quebrar. Eu vou te dar pra me fuder, hein, amiga. Tira-teijo lá, nós. Quem? É o Tira-teijo com ele. Vai com ele? É. Então vai, vamos ver. Quem cê acha, meninas? Nego Luz. Acho que... Não é um Nego ainda. Aí, pá, tem duas. Tem uma aí, pelo menos, né? Ah, é de novo, né? Cadê o cronômetro? Põe aí, meninas. Não vai ter dó, não, né? Igual foi do... Não, 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 não vai ter nada. Vai de boa, vai de boa. De boa, ganhou bem. Colocou? Posso? Vai. Foi. Vai, Duque! Vai, 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 vai. Bora, Duque, bora. Vai, Duque. Cuidado com o braço, pai. É o balrog. Eita, eu tô com medo, né? Eita! Vamos, Nego, vamos, Nego. E aí, gente? Vai, vai, vai. Vai, Duque! Vai, Duque! Vai, Duque! Trocou, trocou. É o espaço, pai. O braço dele é muito largo, pai. Amarra aí, Taneu. Cuidado, o braço é muito largo, pai. Ele cansou, Nego. Vai pra cima, pai. Vai lá, pai. Vai, Duque! Nego, Nego, Taneu. Tata, 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 tata. Bora! Bora! Vamos, Nego! Nego, Nego! Tata, 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 tata. Nego, Nego, Nego! Caralho, tá na torcida, hein, pai. Nego, 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 Nego! Nego, Nego, Nego! 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 É que seu braço é muito largo, pai. Não dá pra ele... Vai, derrota um pouquinho ali. Não dá. Tô comendo ainda, pô. Tem derrota aí, vamos ver? Vem? Não, ali dá, pai. Vem, pai, eu vou ver. Vem? Ali não, ali dá, pai. Vem, pai. Calma aí. Tô cansado já. Calma aí. Tá cansado ainda, vai, pai. Um minutinho. Vem, derrota, vem. Escuta a tua raiva, pai. Eu posso, mas vai partir. Pai, nós vamos botar você na competição, pai. Vamos pegar um terminador, pai. Eu fudei, minha. Ai, mas... Vocês que é professor de boxe, Muay Thai, Karatê, Jiu-Jitsu. Vai investir, pai? Ah, é bom, né, mano? Quando o segundo ano a gente tá aí também, quando ele tá logo o segundo ano. Não. Bora. Desconta o teu ódio, pai. Boa? É, isso mesmo. Volta, volta. Ele é grande pra porra. O cara não pode... E de inveja não, cara. Gosto dele, olha longe. Eu acertei em você, né, nego? Eu tô, cara. Acertei? Tomou? Tomei, cara. Você é louco. Mas ele tomou pela agilidade, pai. Ele dá um vizinho. É, ele é... Isso que é foda. Eu não tenho esse movimento. 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 E tu nunca brincou de boxe assim? Não, que só o Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu é uma. Aperta ali, pai. Aperta aqui pra... É, depois desse bilhar agora vai... Vai me foder e amarrar ainda. Roist Grace, pai. Essa é a... Que é a motivação? Põe Roist Grace no YouTube, pai. Demora, o macho. Só a cabeça. Aqui. Aqui eu dou. Aqui eu dou. Aqui eu dou o caravento. E aí, como foi? Solange. Me deu três, só. Vai, pai. Põe aí, pai. É a luta. Ó o veneno. Não machuca. Não, vai com cara de mal, porra. Vai com maldade, caralho. Ele tá sorrindo primeiro. É, tá sorrindo. Ele sorrindo é pegar na boca. Vai perder o dente. E eu tô com lente ainda nessa porra aí. Eita, menino, desiste enquanto é tente. Pode ir? É quinhentos reais, não é? Não, a gente te ia levar pra lá. Eu já tô com o dedo desse menino, pelo amor de Deus. Eita, meu Deus, uma coisa. Eita, eu tô com a lente. 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 Pai, tu precisa de ganhar de alguém, pai. Eu vou ganhar. Um mês, chama aí, professor de boxe. Chega aí na mansão. Ajuda a nós que não consegue nem ter uma habilidade. E vamos fazer um projetinho. E aí? Isso, já tô bem simples. Você tá com o rádio ou não? Não. Que bom, então. Tá suave. Vamos ver o que vai dar isso aí, pai. Tamo junto. Ai, que caralho. É nóis.